Música Além de dois diamantes Antes, muito antes do ano de 1500, o Brasil chamava-se Pindorama E vivia à sombra de mil palmeiras Foi nessa época que o índio Oiti, valente entre os mais valentes, se despediu da Potira Potira! Oi! Índio, vai embora! Tchau! Vai pra guerra! Tá! Contra o inimigo! Ok! Os tupi! Tá! Sua esposa exerceu o rio para dar combate a uma tribo inimiga Doze luas passaram sem que o moço guerreiro voltasse Ah, ele não vai voltar mais! A linda Potira permaneceu sempre à beira do rio Com o olhar perdido no horizonte infinito À espera do esposo E quando lhe veio a certeza que não veria mais, Potira chorou saudade Suas lágrimas misturaram-se com a areia da praia E Tupã transformou-se em diamante Boa! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto